No bairro Planalto, dois homens realizam um assalto a mão armada, uma loja de celulares. Sem a menor preocupação, gente. Eles entram no estabelecimento com clientes, mas logo anunciam o assalto. É o que mostra imagens do Instituto de Segurança do Comércio. O pior é que essa situação, o casal está com um filho de 3 anos de idade e presenciou toda a ocorrência no Havaí. Essas imagens vão mostrar mais uma ação ousada de bandidos que atuam na Zona Oeste de Natal. É início da tarde desta terça-feira, bairro Planalto. Reparem que esses dois homens que chegam no estabelecimento se passam por clientes, mas na verdade se tratam de assaltantes. Na loja de aparelhos celulares estão as vítimas, um casal e um filho de apenas 3 anos de idade. Ninguém será poupado. As cenas seguem e mostram a dupla já realizando o arrastão, subtraindo produtos da loja e também dos proprietários. Eles não têm pressa e ficam no local quase 5 minutos recolhendo tudo o que podem. Depois, pai, mãe e filho são obrigados a entrar em um dos cômodos da loja e ficam trancados. Os assaltantes chegaram de moto e, depois que pegaram vários celulares e acessórios, foram embora deixando para trás um prejuízo financeiro para os donos e, principalmente, um prejuízo psicológico no casal e na criancinha, que também foi ameaçada pelos criminosos. Por questões de segurança, nós iremos preservar a imagem da frente da loja. Mas o assalto aconteceu em uma das principais avenidas do bairro Planalto, a Monte Rei. A movimentação de veículos e de pessoas é intensa a qualquer hora do dia ou da noite. Mas isso não foi barreira para os bandidos. A nossa equipe de reportagem procurou as vítimas, que falaram sobre os momentos de terror, mas preferiram não aparecer devido ao medo e ao trauma que ainda vivem. A gente acreditou que era cliente. Chegaram perguntando por algum aparelho ou coisa assim? Chegaram mostrando um aparelho, perguntando pelo serviço, pela bateria, e logo em seguida entregou a ela, que me mostrou que eu estava na bancada. E quando ela deu as costas, um deles sacou o revólver e apontou para mim, pediu para ficar quieto, que era um assalto. A presença do filho menor deixou o dono da loja ainda mais preocupado. Foi aí que o emocional foi no pico máximo, sendo que a gente não podia demonstrar. Tentou ser tranquilo, manter-se calmo e pediu para que eles ficassem também calmos e podiam levar tudo sem pressa. E é isso, a gente ficou submetido a essa situação. Ainda muito abalada, a proprietária teve a mesma preocupação. A criança de 3 anos que estava ali, vulnerável a uma situação de violência. Quando eles chegaram, eu só pensei em botar meu filho no braço, pedi para ele ficar calado, em silêncio, que ia passar e estava tudo bem. Aí ele começou a chorar, eu tentei interter ele e, graças a Deus, o pior não aconteceu. Com essas imagens, a polícia pretende identificar, localizar e prender a dupla ousada que vem causando terror aos comerciantes do bairro. Olha, se o camarada chega em loja de celular, principalmente lojas de bairro, e ele leva 15, 18, 20, 25 celulares, certeza que tem alguém que recebe. Não é verdade? Isso é encomenda. Então tem que ir atrás do receptador. Quem é que está comprando esses celulares a 100 reais para vender por 200, 250? Celulares, muitas das vezes, que estão aí para serem consertados. E o cliente perdeu e ficou prejuízo material aí, prejuízo financeiro para o dono da loja, infelizmente.